Quer aprender a fazer um ferreiro rocher vegano gigante na sua house? E se está chegando agora e não é inscrito no canal do YouTube do Vegetário Rango, clica aqui na cabelinha para se inscrever e já deixa o seu joinha, porque assim o YouTube vai saber que você gosta dos vídeos do Vegetário Rango e vai querer receber notificações, tá? Não se esquece. Chegou a Páscoa e o Vegetário Rango está recheado de novidades e hoje vamos fazer aqui um ferreiro rocher gigante. Na verdade é um ovo de Páscoa do tamanho de um ferreiro rocher gigante, recheado de vários ferreiros rochês veganos. São poucos ingredientes, aliás os ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo, que é agora. Se você perdeu a receita do ferreiro rocher vegano, que eu já fiz aqui no canal, vou deixar aqui em cima no cards, corre lá que vai ser imprescindível se você aprender ele para rechear o seu ovo de Páscoa com ferreiro rocher gigante. Para começar a fazer o nosso ferreiro rocher gigante, a gente vai precisar de dois bowls, tá? Não tem problema que ele seja um pouquinho assim, não seja totalmente redondo, porque depois na hora que você fizer os crisps amendoados, ele vai ficar legal. Tem que ser dois bowls do mesmo tamanho, tá? Porque senão não precisa nem falar que... né? Daí você vai pegar um papel manteiga, vai colocar dentro do seu bowl e eu espero que dê certo, porque eu não testei essa receita. Oremos! E com o seu chocolate já derretido e levemente amornado, você vai começar a jogar aqui e dar uma espalhadinha do chocolate com uma colher. E o excesso vai jogar de volta aqui. Caramba, parece que tá desenrugando tudo a bosta aqui. Espero que dê certo. Fiz as duas partes, agora leva na geladeira por 10 minutos só para dar um... Depois de 10 minutos, você vai fazer outra camadinha leve de chocolate aqui por cima das duas partes. Sempre lembrando de tirar os excessos do chocolate para fazer camadas finas. E geladeira de novo por dentro. Voltando da geladeira, nossa segunda camada de chocolate. Agora é hora de orarmos muito, porque eu não sei se vai dar certo e desenformar isso aqui. Bom, na teoria, essa casquinha aqui era para ser desenformada. Então vamos devagar tentar essa proeza. Eu acho que vai dar certo, vamos ver. E vai tirando papel manteiga assim. Ah, tá dando certo, hein? O que é foda é que em alguns lugares dê uma engruvinhada do papel para dentro do chocolate assim. Mas só você tirar com um jeitinho que você não vai comer papel, tá? Qualquer coisa também, você caga um papelzinho também que não dá nada. Não pode ser muito Michael Jackson. Eu tentei pra caralho achar uma forma de chocolate, de ovo de páscoa, daquelas de formato de bola, de futebol. Mas não achei essa porra. Então fiz com isso aqui, até melhor, porque daí todo mundo vai conseguir fazer em casa, né? Ficou, ó, uma bosta. Mas não se atente muito nessa rugosidade, por quê? Agora a gente vai fazer uma terceira camada com esses crispezinhos de amêndoas. Ou pode ser amendoim, pode ser castrinho, o que você quiser. Geralmente o ferreiro rochê é avelã, mas se você for... Eu, no caso, tô fazendo com amêndoim, tá? Eu não achei avelã, não tenho tempo de comprar, né? Enfim, foda-se. Eu dei uma tostadinha. Que por sinal, tostei demais. Mas na sua casa você faz o que você quiser. Muito importante que o seu chocolate, ó, esteja assim, em temperatura ambiente. Não pode estar quente, senão ele vai derreter essa porra aqui. Aí você vai passar um pouquinho dele aqui, assim. A camadinha é bem fininha. Pô, mas é fácil estar perto, né, caralho? Senão vai ficar fazendo um risco do caralho aqui de chocolate. Vai jogar assim, ó. E daí depois você vai jogando essa porrinha aqui, assim, ó, pra grudar nele. Aí vai fazendo aos pouquinhos e vai jogando a sua castanhinha. E depois de fazer os dois crisps, volta pra geladeira só pra dar uma enturecidinha. Depois a gente volta pra dar só uma camadinha só de chocolate por cima. Tiramos as duas partes da geladeira. Agora falta pouco, eu juro. Tá bem firminha as nossas crisps... Caralho, velho. Os nossos crisps aqui... Puta, que pariu de novo. Os nossos crisps aqui do Perreiro Rocher. Agora você vai jogar uma leve camada por cima de chocolates pra mod... Caralho chocolates por cima, né, caralho? Dá uma camada bem fininha, tá? Dá uma chumbrelada por cima de chocolate. Vamos levar na geladeira pela última vez. Eu prometo que é a última vez. E tá pronto. Olha só o tamanho do Perreiro Rocher vegano que você vai fazer na sua house. Meu, tem um quilo e meio aqui de chocolate. Do pulo creme do milho verde. Por incrível que pareça, o que mais deu trabalho aqui nessa porra foi fazer essa porra, essa fita aqui, que tive até que ver um tutorial elétrico pra aprender a fazer. Mesmo assim com o meu broche. E essa porra, essa golinha aqui de palhaço. Mas valeu a pena pra você impressionar a sua família, o seu bof, caralho, quadro... Eu tô até com dó de abrir isso aqui, que tá muito bonito, né? Ó, eu emburei num papel laminado. Depois, ó, tem duas partes. Olha só. Ó, ó, ó. Oh, my God! Ferreiros Rocher maravilhosos que eu já fiz aqui no canal do YouTube do Vegetário Rango. Deixei aqui no Cartes, pega lá e faz, que vai fazer toda a diferença você rechear eles. Nossa, velho. Tá muito foda. É muito ferreiro. Rocher, eu poderia ter feito o óbvio que era encher ele de Nutella, que eu já ensinei a fazer também Nutella no Vegetário Rango. Tá aqui em cima no Cartes. Mas eu pensei em fazer mais tipo um ovo de Páscoa mesmo. O importante é que você... Nossa! Tô comendo o meu programa. Uau.